Gil Baiani Agora tão falando do caminhão do vaqueiro Agora tão falando do caminhão do vaqueiro Vou pegar o meu cavalo, vou levar no caminhão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão A festa que eu chegar, eu quero é botar pressão As novinhas tudo doidas vão descendo até o chão Chão, 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 chão Aqui nós é ostentação, eu disse chão, chão, chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Agora é chão, 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 chão As novinhas tudo doidas vão descendo até o chão Eu disse chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Olha, liga o paredão e libera a mulherada Liga, liga o paredão e libera a mulherada Hoje a festa tá bombando, vai até de madrugada A festa tá bombando, vai até de madrugada Falaram do cavalo, falaram do vaqueiro Falaram da Hilux, da Maroc e da Pajero Agora tão falando do caminhão do vaqueiro Agora tão falando do caminhão do vaqueiro Vou pegar o meu cavalo, vou levar no caminhão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão A festa que eu chegar, eu quero é botar pressão As novinhas tudo doidas vão descendo até o chão Chão, 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 chão Aqui nós é ostentação Eu disse chão, chão, chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Agora é chão, 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 chão As novinhas tudo doidas vão descendo até o chão Agora é chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Eu disse chão, 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 chão As novinhas tudo doidas vão descendo até o chão Agora é chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão E dali meu vaqueiro E pra contratar Gil Baianinho na pisada do vaqueiro Você liga 7499558167 Ou 991376064 E dali meu vaqueiro Tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmatelado Tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmatelado Tô soltando gado, tô soltando gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Tô soltando gado, tô soltando gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Arazã, Chico do Souza Criando o melhor manga larga da região direcente Meu cumpade galega, aquele abraço Começou a vaquejar de uma disputa Cirrada, gado, cavale, vaqueiro Vaqueiro, cavale, gado Até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba a boi e ganha meu coração Começou a vaquejar de uma disputa Cirrada, gado, cavale, vaqueiro Vaqueiro, cavale, gado Até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba a boi e ganha meu coração Vou soltando gado, vou soltando gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Vou soltando gado, vou soltando gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmatelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmatelado Vou soltando gado, vou soltando gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Vou soltando gado, vou soltando gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato E dali meu vaqueiro Ligue e contrate 749-8823-0226 Começou a vaqueirinha de uma disputa Se rasgada, o cavalo e vaqueiro Vaqueiro, cavale e gado Até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba a boi e ganha meu coração Começou a vaqueirinha de uma disputa Se rasgada, o cavalo e vaqueiro Vaqueiro, cavale e gado Até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba a boi e ganha meu coração Vou soltando gado, vou soltando gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Vou soltando gado, vou soltando gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Vou soltando gado, vou soltando gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Eu sou trajeto no gato, eu sou trajeto no gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato É o estouro dos paredões, a pisada do vaqueiro A Patricinha vaqueira, ela gosta da boiada Amo o vaqueiro por causa da pegada Não corre o gato, mas assiste e apoia Festa de vaquejada e vaqueiro, bom, ela gosta Ligue e contrate 749-8823-0226 A Patricinha vaqueira chegou na vaquejada Chapéu bota vivelão, toda equipada arrastando Paredão na sua caminhonete Todo mundo já conhece, todo mundo já conhece Quando ela passa os homens fica parado O vaqueiro perde o boi, cai de cima do cavalo É top e luxo, rainha da vaquejada Com ela não tem frescura, bebe whisky e cachaça É Patricinha vaqueira, ela gosta da boiada Amo o vaqueiro por causa da pegada Não corre o gato, mas assiste e apoia Festa de vaquejada e vaqueiro, bom, ela gosta É Patricinha vaqueira, ela gosta da boiada Amo o vaqueiro por causa da pegada Não corre o gato, mas assiste e apoia Festa de vaquejada e vaqueiro, bom, ela gosta Ligue e contrate 749-8823-0226 Cleones Produções A Patricinha vaqueira chegou na vaquejada A chapéu bota, frivelão, toda equipada Arrastando o paredão na sua caminhonete Todo mundo já conhece, todo mundo já conhece Quando ela passa os homens fica parado O vaqueiro perde o boi, cai de cima do cavalo É top e luxo, rainha da vaquejada Com ela não tem frescura, bebe whisky e cachaça É Patricinha vaqueira, ela gosta da boiada Amo o vaqueiro por causa da pegada Não corre o gato, mas assiste e apoia Festa de vaquejada e vaqueiro, bom, ela gosta É Patricinha vaqueira, ela gosta da boiada Amo o vaqueiro por causa da pegada Não corre o gato, mas assiste e apoia Festa de vaquejada e vaqueiro, bom, ela gosta É na pegada do vaqueiro, meu patrão De o bairro e o cara da opala Sucesso dos paredões É Matuto Inteligente Interior, fazenda na praia, cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galante a doi, Matuto Inteligente Interior, fazenda na praia, cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galante a doi, Matuto Inteligente Na fazenda de cavalo, na cidade de Jaguar Sou do sertão e vou cantar Matuto Inteligente, Matuto Inteligente Bonito e gostoso e na cama eu boto quente Matuto Inteligente Matuto Inteligente Bonito e gostoso e na cama eu boto quente Ligue e contrate 749-8823-0226 Cleones Produções Interior, fazenda na praia, cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galante a doi, Matuto Inteligente Interior, fazenda na praia, cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galante a doi, Matuto Inteligente Na fazenda de cavalo, na cidade de Jaguar Sou do sertão e vou cantar Matuto Inteligente, Matuto Inteligente Bonito e gostoso e na cama eu boto quente Matuto Inteligente, Matuto Inteligente Bonito e gostoso e na cama eu boto quente Matuto Inteligente, Matuto Inteligente Bonito e gostoso e na cama eu boto quente Matuto Inteligente, Matuto Inteligente Bonito e gostoso e na cama eu boto quente Meu parceiro Paulo Dias, aquele abraço Junto misturado com nós, PCD Music Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Encavalicado e completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta E tá ali meu vaqueiro É Gil Baianinho na pisada do vaqueiro Um abraço a meu amigo Adiçando os teclados E meu amigo Carneiro da guitarra Ligue e contrate 749-8823-0226 Eu sou o vaqueiro e resolvi casar Pra não tá sozinho e me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar Porque minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Vi a minha vida virar um torné Quando o padre disse marido e mulher Juro que tremi nesse juramento Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Encavalicado e completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Encavalicado e completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Alô, minha vaqueira ama de toda a Bahia Um abraço do Gil Baianinho, o cara não fala Ligue e contrate 749-8823-0226 É na pisada do vaqueiro Cleones Produções Você me deixou dizendo que não, que não me queria nem pintada ouro Quebra sua jura quando minha vista Cheio de estume com roupa de couro Você não assume que gosta de mim Barro ou na pista não me deixa quieto Beijo de vaqueiro é tipo uma droga Quem beija uma vez quer beijar direto Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Encavalicado e completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Encavalicado e completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro Vaqueiro playboy Raca tampa manda boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Bateu a senha premiou É nóis, é nóis Ligue e contrate 749-8823-0226 Cleones Produções Minha praia é vaquejada, minha lancha é um cavalo Meu diploma de doutor, troquei pela vida de gado O som rolando, a mulher é da louca Hilux e Mercedes pra nós é coisa pouca O meu quarto de milha vale mais que um milhão Rolando Jack e Dom Diego levo no meu caminhão E na baia da fazenda Ficou um garanhão roxão Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Raca tampa manda boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Bateu a senha premiou É nóis, é nóis Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Raca tampa manda boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Bateu a senha premiou É nóis, é nóis Ligue e contrate 749-8823-0226 Cleones Produções E tá ali meu vaqueiro Puxa chiquinho do acordeon, valeu sanfoneiro, obrigado por tudo Pra me conquistar botava cela em meu cavalo Limpava as esporas e com chicote dava estalo Tomava cachaça lá no bar do vaqueiro Agora me esculhamba de mar e do fuleiro Eu sempre fui vaqueiro, pega boi é profissão Você quem me chamou pra dentro do caminhão Gostava da pegada de ser mulher de vaqueiro Conhecendo minha fama de raparigueiro Sua briga sem motivo você não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na farra no meio do desmanteiro Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Sua briga sem motivo você não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na farra no meio do desmanteiro Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Ligue e contrate 749-8823-0226 Cleones Produções Pra me conquistar botava a cela em meu cavalo Limpava as esporas e com chicote dava estalo Tomava cachaça lá no bar do vaqueiro Agora me esculhamba de mar e do fuleiro Eu sempre fui vaqueiro, pega boia profissão Você quem me chamou pra dentro do caminhão Gostava da pegada de ser mulher de vaqueiro Conhecendo minha fama de raparigueiro Sua briga sem motivo você não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na farra no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Sua briga sem motivo você não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na farra no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Meu amigo Nunes Produções lá em Barra do Mendes Bahia Junto e misturado com nós Vidoram Produções na região serrana de Barra do Mendes Ela mora em Alfa Bíblia da Alta Sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra é na pegada do vaqueiro Puxa o fole chiquinho do acordeão Esse é moral Ela só toma óleo em barra, só monta cavalos bons Chapéu bota fivelão e tem um paredão de som Nesta à tua cidade vaquejada ela ostenta na zoeira E a galera gritou e a patricinha vaqueira Nesta à tua vontadeушки velho Ela ostenta na zoeira E a galera gritou e a patricinha vaqueira Ela mora em Alfa Bíblia da Alta Sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra é na pegada do vaqueiro Ela mora em Alfa Bíblia da Alta Sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra é na pegada do vaqueiro Ligue e contrate 749-8823-0226 Cleones Produções Ela só toma ordeba, só monta cavalos bons Chapeu bota fivelão e tem um paredão de som Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a patricinha vaqueira Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a patricinha vaqueira Ela mora em Alphaville, é da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra é na pegada do vaqueiro Ela mora em Alphaville, é da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra é na pegada do vaqueiro E dali meu vaqueiro Falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu Falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada Que revira a noite de mente virada e que não tem medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega loira, que pega morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de vaqueiro doido Tá rede rasgada, sou prego batido, sou ponta virada Doido por cachaça, forró e mulher Eu tenho a certeza que quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada Que revira a noite de mente virada E que não tem medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega loira e pega morena É pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de vaqueiro doido Tá rede rasgada, sou prego batido, sou ponta virada Doido por cachaça, forró e mulher Eu tenho a certeza que quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Estourou papai E o baianinho na pisada do vaqueiro Tô montado em meu cavalo de raça da hora Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda Sela de couro e cortado no pé as esfora Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda Alô meu amigo, Cleones Produções Lá em Cafarnaum, parceiro de fé Junte e misturado com nós Ligue e contrate 749-8823-0226 Cleones Produções Tô montado em meu cavalo de raça da hora Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda Sela de couro e cortado no pé as esfora Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda Tô montado em meu cavalo de raça da hora Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda Sela de couro e cortado no pé as esfora Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda A mulherada gosta da pegada do vaqueiro Já foi confirmado pelo Nordeste inteiro Lebo já me imita e quer ser vaqueiro também A farra do vaqueiro fazer igual não tem Então vem pro desmanteiro Vem pra cá menina pro pagode do vaqueiro Vem pra cá menina pro pagode do vaqueiro Ligue e contrate 749-8823-0226 Cleones Produções Tô montado em meu cavalo de raça da hora Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda Sela de couro e cortado no pé as esfora Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda Tô montado em meu cavalo de raça da hora Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda Sela de couro e cortado no pé as esfora Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda A mulherada gosta da pegada do vaqueiro Já foi confirmado pelo Nordeste inteiro Lebo já me imita e quer ser vaqueiro também A farra do vaqueiro fazer igual não tem Então vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro Vem pra cá menina pro pagode do vaqueiro E vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro Vem pra cá menina pro pagode do vaqueiro E vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro Vem pra cá menina pro pagode do vaqueiro E vem pro desmanteiro, vem pro desmanteiro Vem pra cá menina pro pagode do vaqueiro Abraça a galera de Jacobina em região Meu amigo do Improduções, junto e misturado com a gente, aquele abraço Meu amigo Geraldo Produções, Luiz Eduardo Magalhães, junto e misturado com nós, alô, aquele abraço Namoro conturbado, muito ciumento, terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita, não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Dá-lhe, forrazão Namoro conturbado, muito ciumento, terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita, não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou ouvindo o Pablo, estou pensando em você cada vez mais apaixonado A cada volta é um recomeço, você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Estou bebendo, estou chorando, estou ouvindo o Pablo, estou pensando em você cada vez mais apaixonado A cada volta é um recomeço, você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Ligue e contrate Ligue e contrate 749-8823-0226 Cleones Produções Namoro conturbado, muito ciumento, terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita, não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou ouvindo o Pablo, estou pensando em você cada vez mais apaixonado A cada volta é um recomeço, você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Estou bebendo, estou chorando, estou ouvindo o Pablo, estou pensando em você cada vez mais apaixonado A cada volta é um recomeço, você pensa que não, mas eu nunca te esqueço No tempo do zumbu, na chupe igual os doido Eu vou botar paparinho de novo Estourou papai, é o seu pai Sucesso dos paredões Olha que a vaca dá bezerro e a cachorra dá cachorro Eu vou botar paparinho de novo Vou botar paparinho de novo Vou botar paparinho de novo O galo voa na galinha e a galinha bota ovo Vou botar paparinho de novo Vou botar paparinho de novo Vou botar paparinho de novo O velho mais a velha foram tomar banho na bica A velha escorregou e o velho passou a perna Eu vou botar paparinho de novo Vou botar paparinho de novo Vou botar paparinho de novo No tempo do zumbu, na chupe igual os doido Eu nunca vi um bucetão gostoso Nunca vi um bucetão gostoso Nunca vi um bucetão gostoso Ligue e contrate 749-8823-0226 Cleones Produções Olha que a vaca dá bezerro e a cachorra dá cachorro Eu vou botar paparinho de novo Vou botar paparinho de novo Vou botar paparinho de novo O galo voa na galinha e a galinha bota ovo Eu vou botar paparinho de novo Vou botar paparinho de novo Vou botar paparinho de novo O velho mais a velha foram tomar banho na bica A velha escorregou e o velho passou a perna Eu vou botar paparinho de novo Vou botar paparinho de novo Vou botar paparinho de novo No tempo do zumbu, na chupe igual os doido Eu nunca vi um bucetão gostoso Nunca vi um bucetão gostoso Nunca vi um bucetão gostoso Ligue 74-999-55-8167 E contrate Gil Baianinho na pistada do vaqueiro Alô meu amigo Henrique Paredão lá em Barra do Mendes Essa é pra tocar meu brother Quantos aninhos você tem? Quantos aninhos você tem? Quantos aninhos você tem? Quantos aninhos você tem? Ela é o teu, tem Deitada do lado no quarto do hotel Ela é o teu, ela é o teu, ela é o teu, ela é o teu Senta no tal do Teré Terer, terê-o-teu-teu, terê-o-teu-teu E desce com a mão embaixo com medo do seu xaxé Terer, tero, terê-o-teu-teu-teu As novinha de Soutir já quer ir para o motel Terer, terê-o-teu-teu-teu-teu Quantos aninhos você tem? Terer, terê-o-teu-teu-teu Quantos aninhos você tem? Terer, terê-o-teu-teu-teu Doi Onis Produfins Quantos aninhos você tem? Quantos aninhos você tem? Quantos aninhos você tem? Tereu, Telo, Telo Quantos aninhos você tem? Tereu, Telo, Telo Eitada do lado no quarto do hotel Tereu, Telo, Telo, Telo Ela aqui que ela senta no tal do Tereu Tereu, Telo, Telo, Telo E desce com a mão embaixo com medo do seu xaxé Tereu, Telo, 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 Telo As novinhas de Lisônia já quer ir para o motel Quantos aninhos você tem? Meu amigo JN Produções, lá em Barra do Rio Grande Também o nosso amigo Batatinha Produções, o nosso abraço Quantos aninhos você tem? Quantos aninhos você tem? Deitada do lado no quarto do hotel Ela senta, ela clica no tal do Tereu E desce com a mão embaixo com medo do seu xaxéu As novinhas de 18 já querem ir para o motel Quantos aninhos você tem? Tereu, Tereu, Tereu Quantos aninhos você tem? Tereu, Tereu, Tereu Eu falei estourou papai Essa aí as novinhas gostam É Gil Baianinho, cara da bala Na pisada do vaqueiro Repressão Ligue e contrate 749-8823-0226 Cleones Produções Eita mulher desconfiada Me chama de cachorro e diz que eu não valo nada Se eu dou uma saídinha diz que não precisa mais voltar Eu sei que não sou santo, mas não precisa exagerar E se for pra ser assim Eu prefiro ficar só, só de olho nas novinhas Não tiro o olho das novinhas Só de olho nas novinhas E se for pra ser assim Eu prefiro ficar só, só de olho nas novinhas Não tiro o olho das novinhas Só de olho nas novinhas E se for pra ser assim Eu prefiro ficar só Ele também tá de olho nas novinhas Eu quero chamar pra cantar comigo Meu amigo Wagner Filé do forró Chega pra cá Wagner Deixa comigo Gil Tá soltado e meu patrão Ligue e contrate 749-8823-0226 Eita mulher desconfiada Me chama de cachorro e diz que eu não valo nada Se eu dou uma saídinha diz que não precisa mais voltar Eu sei que não sou santo, mas não precisa exagerar E se for pra ser assim Eu prefiro ficar só, só de olho nas novinhas Não tiro o olho das novinhas Só de olho nas novinhas E se for pra ser assim Eu prefiro ficar só, só de olho nas novinhas Não tiro o olho das novinhas Só de olho nas novinhas E se for pra ser assim Eu prefiro ficar só Segura Gil Baraninho O cara não fala Tá soltado e meu patrão Roça, 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 roça Paredão foda a gente puxa na carroça Roça, 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 roça Paredão foda a gente puxa na carroça É sucesso dos paredões E o baianinho o cara dá o pala na pisada do vaqueiro Eu tava com dinheiro e não sabia o que fazer Então eu pensei, eu vou beber Eu tive uma ideia e comprei uma carroça Montei um paredão pra focar lá na roça Então eu fiquei rico, todo playboy Tem boy fazendeiro, fiquei todo boy Então meu paredão, ele estourou Tem paredão no poe, tem paredão no trator Roça, 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 roça Paredão foda a gente puxa na carroça Roça, 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 roça Paredão foda a gente puxa na carroça Tadinho e companhia galera da banda nordeste Convido meu amigo Ronildo pra cantar comigo Chega pra cá meu parceiro, deixa comigo Eu tava com dinheiro, não sabia o que fazer Então eu pensei, eu vou beber Eu tive uma ideia, comprei uma carroça Botei um paredão pra tocar lá na roça Fiquei todo rico, todo playboy Playboy fazendeiro, fiquei todo boy Então meu paredão, ele estourou Tem paredão no boi, tem paredão no trator Roça, 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 roça Paredão foda, a gente puxa na carroça Roça, 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 roça Paredão foda, a gente puxa na carroça Obrigado Gil Baianinho pelo convite Banda nordeste na área, meu irmão, obrigado Ligue e contrate 749-8823-0226